Veículos em alta velocidade e acidentes no último fim de semana. Nesse sábado, três pessoas morreram. O primeiro acidente foi registrado na manhã de sábado, aqui na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japim. O motorista de um carro invadiu a contramão e colidiu com o micro-ônibus de uma empresa privada, que fazia a rota. Por causa do impacto, o motorista de 30 anos morreu no local. Da Zona Sul para a Zona Leste, poucas horas depois, um outro acidente. Um motociclista parou embaixo de um amarelinho depois de colidir na traseira do transporte público. Na manhã de domingo, na Zona Sul, um ciclista foi atropelado, mas passa bem. Já na Zona Norte, um outro motociclista morreu depois de colidir com esse ônibus. O vídeo mostra o momento em que o motociclista foi parar embaixo do veículo. O fato foi registrado na Avenida Troariz. No quilômetro 21 da rodovia M010, que liga Manaus a Itacoatiara, um caminhão com carga de carvão, que estava com uma das lanternas queimadas, invadiu a contramão e colidiu na lateral do carro de um vereador do município. Após o impacto, o caminhão caiu em uma ribanceira. No veículo estava uma mulher e criança de 3 anos. Já o vereador estava com a família em um carro de passeio. Logo na manhã desta segunda-feira, um motociclista morreu na Avenida André Araújo. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foram acionados para controlar o trânsito. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana